Boa noite. No programa de hoje vamos conhecer um lugar extraordinário. Até a década de 70, a Noruega era um dos países mais pobres da Europa. Hoje é uma potência. Um povo que descobriu riquezas e soube usá-las, melhorou a distribuição de renda e investiu no futuro. Paisagens que surpreendem visitantes de todo o planeta. O que dizer da beleza dos fiordes, montanhas fantásticas que aprisionam as águas do mar. Lá encontramos a maior escada do mundo, 4.444 degraus. E nossa equipe chegou lá. E entrou no território dos ursos, linces e lobos para ficar frente a frente com o perigo. Nos acompanhe nessa inesquecível aventura pela terra dos vikings. O Globo Repórter de hoje é uma coprodução com a RPC, afiliada paranaense da Rede Globo. Os fiordes formam a paisagem mais conhecida da Noruega. São estreitos os braços de mar que avançam quilômetros continente adentro, entre paredões que passam facilmente dos mil metros de altura. Este fiordes é o de Geiranger, o preferido dos turistas. Um dia bonito de sol é tudo que os turistas precisam e querem para observar a paisagem. O fiordes de Geiranger é considerado pela Unesco Patrimônio Natural da Humanidade. E não é difícil entender porquê. Na alta temporada, o minúsculo povoado se torna o terceiro porto mais movimentado do país. No nível da água, os fiordes são tão altos para cima quanto profundos para baixo, o que facilita a navegação. E por toda a Noruega, são mais de mil fiordes como este. Beleza e aventura que não acabam mais. Este aqui é só o começo de uma trilha que nos leva ao alto de uma montanha muito diferente. O nome é Prekestolen, que significa rocha do culto. Quando chegar lá em cima, daqui a uns 3 quilômetros, vocês vão entender porquê. Por toda a trilha, o movimento é surpreendente. São pessoas de várias nacionalidades. Olha aqui, dois mexicanos, um italiano e até do Brasil. Falta muito para chegar lá em cima? Falta um pouquinho. Eu já estou aqui com a língua de fora. Falta pelo menos uma hora, eu acho. E lá em cima, vale a pena essa caminhada? Vale a pena todo o esforço. As pernas estão tremendo, mas é maravilhoso. A essa altura da caminhada, a vegetação fica diferente. Com árvores menores, de troncos retorcidos. Aqui, a coisa complica um pouco mais. A subida vai ficando mais íngreme ainda. O que não impede os mais improváveis montanhistas de se arriscarem na aventura. A trilha é bem sinalizada, mas a segurança corre por conta e risco de cada visitante. Depois de mais de duas horas, chegamos ao topo da montanha. E, enfim, a recompensa. E aqui no topo, a sensação é incrível. A rocha do púlpito é este platô imenso que parece ter sido milimetricamente esculpido pelo homem. E é considerado um dos lugares mais impressionantes do mundo. É um bloco de rocha que se projeta à frente de um paredão vertical, como se fosse uma torre. A imagem confunde os sentidos. Se aqui em cima está a terra, quando descemos, olhar pelos 600 metros do penhasco, o que faz o céu lá embaixo? Na verdade, são as águas do Fjord de Lise, ou Fjord da Luz. E é por este fjord que, na manhã seguinte, seguimos para um desafio ainda maior. Não importa a dificuldade de acesso. Na Noruega, qualquer cantinho de terra, ainda que isolado, pode ter uma casinha, um povoado. Faz parte do espírito do povo de não se deixar vencer pelos limites da natureza. Embarcamos no ferryboat com destino a Florli, um pequeno povoado só acessível pelo mar. Ele nasceu a partir de uma usina hidrelétrica, hoje desativada. Mas não foi exatamente a história do lugar que nos trouxe até Florli. Aqui é considerada a maior escada de madeira do mundo. Vamos ver. Quem nos recebe é Hessell Hacker. Responsável pela manutenção da vila, ele vive no povoado há quase dois anos e tenta reavivar Florli, atraindo turistas com o desafio de superar a escadaria para as nuvens. A gente vai ter que encarar essa subida aí. O resto até me desafiou, perguntou se realmente eu vou conseguir. Eu disse que eu não tenho as pernas tão longas quanto as dele, mas eu vou tentar. São 4.444 degraus. É uma escada tão alta que a gente nem consegue enxergar onde termina. Até o topo da montanha são 740 metros, o equivalente a um prédio de 280 andares. O Hessell vai acompanhar a gente até uma parte do caminho. E já está puxado. Os degraus acompanham uma enorme tubulação por onde descia a água para movimentar as turbinas. Imagina que isso foi construído há 100 anos. E para levar o material montanha acima, era nas costas, antes deles construírem, botarem esses trilhos aqui. Logo no início, as pernas já começam a pesar. Chegamos aqui ao degrau de número 500. Faltam 3.944. Pergunta ao Hessell se ele já subiu a escada muitas vezes. Não, eu tenho que te desapontar. Eu tenho muito trabalho para fazer. Aí no fim do dia, eu não tenho mais energia para dizer ok, vamos subir 4 mil degraus. Eu só fui algumas vezes. É bem pesado. Seguimos a escalada sozinhos. Cada vez mais devagar. Quando a gente pisa no primeiro degrau, lá embaixo, não tem a mínima noção do que é isso daqui. Do quanto isso vai desafiar os seus limites. Já passamos a marca dos 1.500 degraus. E o melhor de tudo aqui, o tempo estava bem fechado, frio, a neblina já dissipou. A gente consegue ver melhor o pior de paisagem. Um númerozinho para nos animar. Degrau de número 2.000. No meio do caminho, encontramos um casal sueco que já estava voltando da aventura. Perguntei como foi a subida. Foi uma hora e meia para chegar lá em cima. Nós ficamos bem cansados, mas agora já estamos bem. No limite do cansaço, reduzimos as passadas para ir poupando fôlego. Dá um medo isso aqui, porque o degrau é mais curtinho. Eu tenho medo de tropeçar. Ah, eu vou dizer o seguinte. Ah, gente, olhei para baixo agora. Não dá para acreditar. Jesus amado! O que é isso? Ainda bem que eu já passei ali. Estão me faltando pernas. Até que mais de duas horas depois, último degrau. Ok, chegamos. Não foi fácil. Acabada. As pernas estão bambas. O coração está acelerado. Mas valeu a pena. É isso que faz a nossa vida valer a pena. Às vezes a gente pensa que eu não vou vencer. É quase impossível. E o privilégio de ter tudo isso aqui. Depois de tanto esforço, só nos resta encher os pulmões de ar puro e apreciar o que a natureza nos oferece. Para muitos noruegueses, estar em contato com a natureza é mais importante até do que uma religião. E aqui tem um ditado que diz o seguinte, no inverno, é melhor estar esquiando pensando em Deus do que estar dentro da igreja pensando no esqui. E quando a gente chega num lugar com um oeste, com toda essa maravilha, é que dá para entender. Ficar aqui contemplando, admirando essa natureza é quase que como fazer uma oração. com um relevo tão cheio de altos e baixos, as rodovias da Noruega fazem malabarismos na geografia. Onde o mar interrompe o caminho, bolsas modernas fazem a travessia. Onde há montanhas, túneis imensos são abertos. O maior deles tem mais de 20 quilômetros de extensão. Mas o que a gente mais vê rodando pelo país são intermináveis zigue-zagues. Essa estrada na região central é uma das mais impressionantes. A pista é estreita e nas curvas só passa um carro de cada vez. É a Trostiggen, traduzindo, o caminho do Troll. O Troll é uma figura do folclore da Escandinávia. Um ser horrendo, grandalhão, pouco inteligente, agressivo, que assusta as crianças. Mas que desperta uma certa simpatia. Ele habita a escuridão das florestas e as cavernas das montanhas. Se para criar uma lenda com todos esses detalhes foi preciso muita imaginação, para construir uma estrada num lugar tão difícil quanto este, foi preciso muito mais. E o que dizer da Estrada do Atlântico? Ela é considerada uma das mais bonitas do mundo e consegue deixar ainda mais charmosa uma paisagem que já era perfeita. Numa região de ventos e marés fortes, a construção da Estrada do Atlântico foi um grande desafio para a engenharia. Além disso, os furacões. Foram 12 em 6 anos de obras. A estrada, que começou a ser construída em 1983, só ficou pronta em 89. Passar por ela é fazer daquelas viagens nas quais o destino importa menos. O que vale mesmo é o caminho a ser percorrido. Um se parece com os gatos que a gente tem em casa. O outro com os nossos cachorros. São dois dos maiores predadores terrestres da Noruega. O lince chega a 1,20m de comprimento e a 25kg. O lobo atinge 1,5m e pesa até 50kg. Houve um tempo em que os lobos selvagens eram vistos mais facilmente em todas as florestas da Europa. Mas, com o passar dos anos, o avanço das cidades, os grandes desmatamentos, eles foram desaparecendo aos poucos. Hoje, há quem diga que a população de lobos está aumentando lentamente. Mas, um levantamento recente feito aqui na Noruega constatou que não existem mais do que 40 lobos selvagens no país. Estamos no Parque Polar, fundado há mais de 20 anos, em Bardu, norte da Noruega. É um refúgio privado, com algumas das espécies mais comuns do país. Alces, cervos, ursos pardos. A gente traz as pessoas aqui para que aprendam um pouco mais sobre os nossos predadores, como o urso e o lobo. Eles não são esses animais terríveis e perigosos, retratados nas histórias infantis. E para mostrar que esses bichos também podem ser os mocinhos da história, o visitante passa por um tratamento de choque. ficar cara a cara com os lobos. Stig explica que a audição e o faro destes animais são ainda melhores do que os dos cachorros. Assim que eu entro no cercado, escoltada pelos tratadores, eles correm na nossa direção. Nessa hora, o coração parece querer sair pela boca. Já levei uma lambida de lobo aqui. Rolou uma briga aqui. Logo, os lobos se acostumam com a gente, mas não dá para relaxar. Eles são curiosos e ficam nos rondando o tempo todo. Stig pede, então, para eu me ajoelhar, para que os bichos, digamos, nos cumprimentem. estes animais estão acostumados com pessoas e, teoricamente, não são perigosos. Só que, mesmo depois que eles se afastam, eu demoro para me recuperar. Stig faz uma brincadeira e imita o uivo dos animais. É como se eles conversassem. nem deu bola para o meu som de lobo. Apesar da semelhança com os cachorros, Stig diz que os visitantes jamais devem brincar com os lobos como se fossem bichos de estimação. Se você começar a bater palmas ou fazer movimentos bruscos, eles vão ficar agitados demais. E o que nós precisamos é que eles fiquem bem calmos, especialmente quando há pessoas aqui dentro. Qualidade de vida nota mil. Criminalidade zero em todo o país. E escolas públicas oferecem tudo de graça. Nas lojas, surpresa. O comerciante deixa as portas abertas sem ninguém para tomar cota. É daqui a pouco. O que faz da Noruega uma referência mundial em qualidade de vida? Riquezas naturais? Desenvolvimento? O povo? Em várias pesquisas, a Noruega é apontada como um dos melhores lugares do mundo para se viver. e é com muito trabalho e a descoberta de uma riqueza incalculável em petróleo e gás que o país tem construído essa fama invejável. No ranking mundial da felicidade, está entre os cinco mais felizes e de acordo com dados de desenvolvimento humano da ONU que medem a qualidade de vida de uma nação, este país tão moderno tem ficado em primeiríssimo lugar nos últimos 12 anos. Tanto na cidade quanto no campo o estilo de vida norueguesa é confortável porém simples sem ostentação o custo de vida é altíssimo mas a Noruega é uma das nações mais igualitárias do planeta quase não existe diferença entre os maiores e os menores salários. Esta daqui é uma das pequenas propriedades rurais familiares da região o que eles produzem fica exposto nesta lojinha aqui sem ninguém para atender quando a gente chega é só escolher o produto e se realmente vai comprar tem aqui um telefone à disposição é só chamar é tudo tão tranquilo tão honesto que as pessoas deixam sim os produtos à vontade para quem quiser escolher assim que atende a ligação o dono Tilde sai da casa dela nos fundos da propriedade e vai até a loja encontrar o cliente aqui ela vende as especialidades da casa iogurte e queijos orgânicos esse tem um sabor bem suave seguimos a dona da fazenda até o estábulo onde estão as vacas leiteiras aos 58 anos dona Otilde é incansável não para um minuto a rotina é pesada mas ela diz que para descansar basta olhar ao redor eu cresci na cidade é bom mas eu gosto daqui tem espaço ar fresco e pouco barulho é muito melhor antes de irmos embora eu comento que nós ficamos impressionados com a lojinha sem atendentes e a resposta de dona Otilde é bem humorada ah eu não conseguiria ficar lá o dia inteiro seria muito chato a prosperidade da Noruega tem atraído gente que vem de longe é uma mão de obra necessária mas tem incomodado os mais conservadores a intolerância pela chegada de levas de imigrantes foi o principal motivo do pior atentado da história da Noruega em julho de 2011 um homem fortemente armado explodiu uma bomba no centro de Oslo matando oito pessoas depois é aqui para esta ilha o Toya onde havia um acampamento da juventude do partido trabalhista norueguês que apoia a imigração Anders Breivik abriu fogo contra o grupo matando cerca de 70 adolescentes e ferindo dezenas deles passados passados cinco anos do atentado imigrantes continuam chegando mas nem todos conseguem um lugar ao sol a Noruega é uma monarquia parlamentarista com 5 milhões de habitantes o PIB per capita é um dos maiores do mundo dez vezes o nosso o governo controla várias empresas investe pesado no chamado estado de bem-estar social são serviços públicos de qualidade muitos benefícios tudo a custa de impostos altos e da exploração do petróleo farto descoberto no oceano o que o governo lucrou neste setor foi aplicado num fundo soberano é o maior do mundo e acumula quase 900 bilhões de dólares dinheiro para garantir o futuro das próximas gerações quando o petróleo acabar a Noruega ainda tem muito o que explorar no mar mas com o barril de petróleo valendo apenas um terço do que valia há poucos anos no mercado internacional a conta chegou mais cedo hoje o país também está em crise e os noruegueses se perguntam como garantir os benefícios sociais e a qualidade de vida sem mexer nas reservas a brasileira Elaine Bittencourt chegou a Oso a capital do país 12 anos atrás formada em educação física mas com experiência na área de informática ela aprendeu a língua local e deu uma guinada na vida e na carreira ela é executiva de uma grande empresa de telecomunicação mas diz que chegar aqui não foi nada fácil as melhores oportunidades são reservadas para os escandinavos primeiro para os noruegueses depois para os suecos depois para os dinamarqueses depois para o resto da Europa e quem sabe para os latinos para os africanos para os indianos que estão aqui também no fim do expediente enquanto ela pega o ônibus para voltar para casa os filhos Helena de 6 anos e Kristen de 8 saem da escola e voltam para casa a pé sozinhos na maior tranquilidade é uma das alegrias de viver num país com criminalidade zero e a gente veio aqui para a casa da Elaine acompanhar um pouquinho da rotina dela com a família saber como é que é que tem sido a vida aqui o cotidiano mesmo em território norueguês hoje a casa está cheia enquanto uma turma vai para a cozinha preparar o jantar as crianças vão fazer a lição a Helena e o Kristen falam além do português norueguês e inglês norueguês com mais facilidade porque é claro nasceram aqui eu era muito flinque em português mas agora que eu estou falando mais de norueguês eu não estou mais conseguindo eu estou muito o que é flinque? todo mundo no Brasil sabe que flinque é quando a gente é bom de uma coisa e eles querem ficar flinques também em música aproveitando as aulas e os instrumentos oferecidos pela escola que é pública hoje Elayne está perfeitamente integrada aos costumes locais mas ela lembra que no início estranhava o jeitão fechado dos noruegueses a gente fala muito a gente gesticula muito com as mãos a gente tem que aprender a segurar mais a mão sorrir menos que pra mim é um problema e foi justamente o sorriso da Elayne que abriu as primeiras portas pra ela e não foi na vida profissional quando eu vi a Elayne pela primeira vez eu logo pensei nossa eu tenho que ter essa moça na minha família porque ela preencheu todo o ambiente com o sorriso dela sim a sogra foi o cupido eu dava aula de ginástica pra academia dela como um trabalhozinho à parte pra ganhar um dinheiro extra já que eu fazia um estágio aqui eu não tinha um salário muito bom e um país muito caro né aí eu convidei a Elayne para vir na minha casa já com segundas intenções eu tinha dois filhos solteiros o Lassi estava lá e depois de uns minutinhos eu os deixei sozinhos assim como a Elayne aprendeu a ficar mais contida Lassi acabou se render a brasilidade trazida pela mulher nós somos muito mais reservados a gente não começa a conversar com estranhos só porque tem algo a dizer no Brasil é normal e é muito bom quando eu volto do Brasil nas primeiras semanas eu saio abraçando todo mundo e você abraça todo mundo nossos repórteres acompanham a pesca do bacalhau e provam um dos peixes mais saborosos do planeta voltamos já já pense num lugar bonito coisa de cinema com efeitos de computador este lugar existe é Lofoten que fica no norte da Noruega já acima do círculo polar ártico o arquipélago de Lofoten é um dos mais belos lugares da Noruega a cada passo a paisagem se revela ainda mais bonita e que outro lugar teria um espelho para a natureza também se admirar e é uma natureza que na primavera tem de tudo picos nevados picos nevados campos verdes baías ensolaradas 24 horas por dia já é madrugada e em vez de se pôr o sol corre pela linha do horizonte até começar a subir novamente um novo dia se inicia em Lofoten neste terreno foram encontrados vestígios da civilização viking estes pilares de madeira marcam o local exato onde foi encontrada a maior casa de um chefe viking aqui na Noruega um povo que sempre teve fama de bárbaro violento pirata era também mercador habilidoso artesão e mestre na arte de construir navios e casas de madeira ao lado do terreno foi erguida uma construção de 83 metros de comprimento o mesmo tamanho da antiga casa viking aqui funciona um museu que reproduz o dia a dia daquele povo a gente não tinha orgulho da herança viking porque eles tinham uma reputação muito ruim mas descobertas como essa mostram que o principal é que eles estavam à frente do seu tempo levaram novas tecnologias mundo afora colonizaram terras distantes e construíram o nosso país hoje as construções na paisagem de Lofoten são as casinhas coloridas boa parte delas pertence a pescadores é que por este mar gelado e transparente passa a maior concentração de bacalhaus do mundo uma fartura que faz parte da história das ilhas há mais de mil anos e que ainda hoje é a principal atividade econômica de Lofoten estas armações de madeira estão carregadas de peixes secando ao sol elas tomam conta das vilas assim que termina a temporada de pesca todos os anos de janeiro a abril o mar de Lofoten fica infestado de bacalhaus é aqui que eles vêm se reproduzir estamos no barco da família Berglo na costa de Baustach uma das maiores vilas de pescadores da região seu olho seguiu a profissão do pai e do avô e começou a pescar há mais de 50 anos quando tinha apenas 16 em um mês na última temporada em fevereiro passado nós pegamos 73 mil quilos de bacalhau e nem a história de pescador no ano passado a Noruega exportou quase 90 mil toneladas de bacalhau passada a temporada a nossa pesca é na base da varinha contamos com a sorte para fisgar o jantar Roy, filho de Oli foi o único que se deu bem ok gente aqui ó o bacalhau aqui da Noruega em nossas mãos mas apesar do talento Roy não seguiu a profissão do pai não ele é chefe de cozinha e vai limpando os peixes ali mesmo em alto mar um banquete para as gaivotas que de repente aparecem de todos os lados e depois da pescaria lá no mar o Roy veio aqui para a casa dele e aqui na cozinha ele vai preparar o peixe que ele pescou ele pescou quatro peixes mas vai preparar algumas porções para nós um tempero a base de ervas temperos da região e ele também vai fazer uma sopa de lagosta um cardápio super delicado o bacalhau tem pouquíssima gordura e a carne dele é considerada uma das mais saborosas e saudáveis do planeta assim fresquinho tem um sabor mais suave do que os que a gente compra no Brasil são quase oito horas da noite como a gente pode ver o sol está brilhando então é um jantar a luz do sol é um peixe com um purê bastante delicado e castanhas e bastante saboroso very good delicious nascido em Lofoten Roy passou quase 20 anos morando longe dessa região mas decidiu voltar com a mulher para o mesmo local onde cresceu para criar os filhos eu precisava de mais tempo para mim minha mulher e filhos e estar aqui em Lofoten me faz querer produzir uma comida cada vez melhor para que as pessoas percebam a qualidade do peixe que a gente tem aqui não há povo que entenda mais da pesca do bacalhau do que os noruegueses Alisson no sul do país uma pequena cidade com ares medievais é conhecida como a capital norueguesa do bacalhau daqui grandes empresas se encarregam de despachar toneladas do peixe para os quatro cantos do mundo a pesca é a segunda indústria mais rentável da noruega atrás apenas da petrolífera essa fábrica parece uma grande linha de montagem os peixes que chegam do alto mar são limpos desossados e salgados desse legítimo bacalhau Arne Sperry é um dos donos da empresa e já morou no Brasil o mercado brasileiro é um dos mais importantes para a indústria da pesca norueguesa mas tirar tantos peixes do mar não pode reduzir os cardumes Arne diz que não os recursos aqui na Noruega são controlados e a pesca de um bacalhau do nosso matéria-prima vem de uma pesca sustentável controlada pelas autoridades é uma estratégia cumprida a risca pensando no futuro para que essa atividade hoje tão tecnológica continue sendo uma tradição deste povo que sempre buscou suas riquezas no fundo do mar Cidade Fantasma vamos conhecer a escola a biblioteca e as casas onde viveram mais de mil pessoas tudo abandonado de repente voltamos já já nos confins do planeta um lugar onde o sol jamais se põe durante o verão e onde não se vê a luz do dia nos meses de inverno encontramos uma cidade cheia de histórias de mistérios Piramidem uma cidade russa em território norueguês é uma cidade fantasma para chegar até lá nos juntamos a um grupo de turistas em Longyearbyen é a capital do arquipélago de Svalbard um conjunto de ilhas que fica no meio do caminho entre a Noruega e o Polo Norte com o dia cinzento céu mar montanha e até as aves que seguem o nosso barco ficam com os mesmos tons e no meio do caminho um momento para se encantar as geleiras azuis elas avançam centenas de quilômetros e lhe adentro em alguns pontos chegam a mil metros de altitude o barco precisa abrir caminho entre pequenos icebergs num deles mamãe foca amamenta o seu filhote outras ficam a distância pertinho das geleiras numa área onde não conseguimos chegar então seguimos viagem no porto somos recebidos por um sorridente soldado russo na verdade Alexander o Sasha é guia turístico mas a arma que ele carrega no ombro é pra valer existe a possibilidade de encontrarmos ursos polares em qualquer esquina da cidade então vamos ficar o tempo todo juntos piramidem foi fundada pela Suécia no começo do século passado e comprada mais tarde por uma estatal soviética para exploração de carvão mas em 98 as minas foram fechadas e todo mundo obrigado a deixar a cidade na antiga escola livros ficaram pra trás e brinquedos se perderam das crianças objetos utensílios domésticos deixados para trás ajudam a contar a história de piramidem aqui funcionava a cantina e das 5 da manhã às 11 da noite o movimento era intenso produção industrial mesmo pra atender os moradores as casas eram apenas dormitórios não havia cozinha e por isso era neste enorme salão que os moradores tinham café da manhã almoço e jantar tudo de graça neste edifício ficavam os apartamentos das mulheres solteiras e este outro era só para os homens a vida aqui era bem a moda russa tudo muito dividido neste prédio aqui por exemplo ficavam as famílias que tinham crianças e era conhecido como prédio do barulho porque no inverno sem poder brincar aqui fora as crianças faziam muita algazarra nos corredores e hoje não é muito diferente o condomínio está completo agora com esses ruidosos pássaros e seus filhotes são centenas de gaivotas que tomaram conta dos beirais e preste atenção o canto delas não lembra o choro de criança? hoje quase todas as construções estão fechadas com portas e janelas lacradas na maior delas funcionavam um centro cultural e esportivo de alto padrão é o Sasha tem todas as chaves de todas as casas aqui de Piramidem a estrutura que atendia apenas mil pessoas é impressionante biblioteca com uma linda vista para as montanhas havia ainda salas para aulas de dança de música e um enorme teatro que servia também de cinema na sala de projeções rolos e mais rolos de filmes soviéticos foram abandonados e estão espalhados pelo chão ele diz que tem milhares de cópias nesses filmes por isso que não ligam muito para esse acervo que está aqui além de Sasha o vilarejo hoje tem apenas seis moradores todos russos eles vivem e trabalham neste hotel reformado recentemente para receber turistas atraídos pelas histórias da cidade fantasma nós não temos celular não temos televisão e não temos internet é claro que às vezes é meio solitário mas a questão é a atitude em relação à solidão eu gosto então para mim não tem problema mas e aquela ameaça dos ursos polares seria só lenda? esta janela é diferente das outras porque foi por ela que um urso entrou no hotel depois disso a janela recebeu uma proteção reforçada para impedir novas invasões de urso porque é a única janela que tem acesso pelas escadas foi assustador e engraçado ao mesmo tempo o urso invadiu o hotel quando todo mundo já estava dormindo mas quando eu cheguei aqui de arma em punho ele já tinha ido embora para nós turistas visitar piramidei mistura encantamento e uma certa tristeza dá uma sensação estranha parece que a qualquer momento antigos moradores vão sair de seus esconderijos e encher novamente as ruas de vida e de alegria e fique agora com mais um episódio da série Lista Negra um ótimo fim de semana e até a próxima sexta Tchau Tchau Tchau